Esse evento nada mais significa do que a inclusão social no esporte, o estímulo a eles socializarem, saírem de casa, interagir, né? Eu acho que precisa muito isso. A própria falta de mobilidade hoje, no Brasil inteiro, a gente sabe que não facilita. Falta muito pra ser feito, né? Não facilita, a pessoa às vezes não consegue descer da calçada de casa. Então a gente faz isso pra realmente chacoalhar principalmente os políticos e verem que o mundo tá aí com 25% de pessoas com deficiência na nossa sociedade e eles precisam de muito incentivo. E eles votam, né? Eles votam. Quem tá responsável por isso é a ONG? Onda BGF Praia Acessível, é um evento particular, né? Bacana. Parabéns pela iniciativa. Tudo partiu do meu esporte, que quando eu conheci um cadeirante surfando de caiaque, eu achei aquilo maravilhoso. Eu falei, eu preciso estimular outras pessoas a surfarem, a remarem, a jogarem tudo que é tipo de jogo adaptado. Essa coisa de pessoas com deficiência ficarem trancadas em casa é uma coisa do passado, não existe mais isso. Eles podem participar da sociedade, estar junto com a gente. É maravilhoso isso, um trabalho muito legal. E eu tô vendo aqui, olha, tem questão de sustentabilidade, o pessoal tá aqui com o lixo recolhido na praia. Tem tudo que é tipo de cadeirante, tem empresas do setor, não é isso? Exatamente. E tem muita gente, não é só de Bertioga, vem de vários lugares. Não, o interior de São Paulo, todo o grande ABC, São Paulo mesmo, são de certo ônibus. Olha aí, a cidade está aí um evento que precisa ser feito em tudo que é a cidade vitorânea, né? E mostrando que o turismo acessível é possível, Bertioga é uma cidade muito, muito receptiva. Esse pessoal vem pra cá e vai gastar, né? Com certeza, e eles voltam, né? Porque eles veem que a cidade realmente respeita a acessibilidade. Você tem aqui o apoio da prefeitura de Bertioga? Tem o apoio da prefeitura, com toda essa tenda, as cadeiras anfíbias. Tudo que eles me ajudam aqui, né? E hoje são 18 ônibus que a gente tá trazendo de instituições diferentes. O endereço da ONG na web é www.ondabgf.com.br E tem a página do Facebook também, Onda BGF, praia acessível.